Meu colega também de Câmara dos Deputados, Rogério Marinho, o ministro nordestino que está fazendo um brilhante trabalho à frente desse Ministério de Desenvolvimento Regional. Prezado, tem todo o direito de falar fora. Vamos fazer silêncio para ela falar fora, para ela sozinha? Deixa eu deixar ela falar, fique à vontade. Tudo bem? Prezado, Fábio.